A campanha contra o sarampo é intensificada em Manaus, principalmente por causa da entrada de estrangeiros aqui na capital. 50 mil doses da vacina já foram distribuídas nas unidades básicas de saúde. A medida é de prevenção. O reforço da imunização é consequência do fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil. Devido a um caso confirmado de sarampo em Boa Vista, de uma criança que veio da Venezuela, um caso importado, esse evento seria um alerta para toda a nossa rede de atenção, persistência e vigilância, para que os profissionais sejam mais sensíveis à questão da notificação de uma pessoa com sinais suspeitos de sarampo. Crianças, adultos e turistas que não tomaram a vacina tríplice viral de combate ao sarampo, cachumba e rubeula devem procurar um posto médico. 50 mil doses foram distribuídas para unidades de saúde de Manaus. A imunização é a única alternativa para evitar as doenças. Fica com o corpo todo cheio de manchas vermelhas e que vão se confluindo. Nesse período é que há, inclusive, risco ainda de transmissão. É esse período em que a pessoa tem que ser mantida em isolamento, com o tratamento sintomático. Já não existe um tratamento específico. A preocupação das autoridades de saúde em intensificar a campanha de vacinação contra o sarampo é para impedir a reintrodução do vírus aqui no Amazonas. A necessidade surgiu depois que alguns casos da doença foram diagnosticados em Roraima. Um deles é uma criança de um ano de idade sem histórico vacinal. E essa intensificação vai ser direcionada à nossa população de risco, principalmente a população infantil, vacinação dos migrantes que chegarem da Venezuela, assim como dos nossos turistas que realmente se dirigem à Venezuela, no sentido de que realmente eles façam essa viagem, mas façam uma viagem protegida. Atualmente, 734 venezuelanos moram em Manaus, 148 são indígenas. Mais de 100 venezuelanos devem chegar nas próximas semanas. O prefeito de Manaus falou sobre o assunto. Ele disse que sem a ajuda dos governos estadual e federal, é impossível continuar com os atendimentos aos imigrantes. O governo federal não cumpriu a sua parte, prometeu 1 milhão e 200 mil reais que são insuficientes e mandou 700 e poucos mil reais, ficou devendo 480 mil. Enquanto durar um problema que afeta a mim como prefeito, mas afeta o governador. É bom que ele acorde para isso. 16 milhões de reais deve ser o curso com os projetos de acolhimento aos venezuelanos aqui na capital. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos é quem vai coordenar as ações. Uma campeã de jiu-jitsu sonha em ser campeã de MMA. O problema é que ela não vai ter de derrotar só os adversários, não. Vai precisar ser mais forte que o preconceito e fazer história. Quer ser a primeira transgênero a lutar com homens no MMA do Brasil. Escolher a medalha mais importante da carreira até aqui é difícil. São tantas, né? Falta espaço, mas não para um cinturão. A gente vai entender já já o porquê. Começamos a contar a história da Anne agora. Ela veio do jiu-jitsu. A Andréia era a treinadora? Desde criança ela sempre treinou comigo. Trabalho não, né? É um treino normal como qualquer outra pessoa. É bem esforçada, treina direitinho. O vestidinho, o batom, a vaidade sempre tiveram presentes. Mas a Anne é transgênero. Nasceu homem, mas desde pequena se veste e se sente mulher. Vive como mulher. O esporte sempre teve presente na minha vida, desde a infância até agora, né? Na fase adulta. E de lá pra cá veio mudando várias coisas, né? Tipo, tanto conhecimento, né? Tipo, respeito das pessoas. Fui ganhando meu lugar, né? Como estou tentando conquistar agora em outro ramo, né? A gente acompanhou um dia de treino pra mostrar o novo desafio dela. Vamos lá? A frase que a Anne ouviu desde criança é a seguinte. Lá vem a menina que luta com o menino. Mais difícil do que vencer as lutas, foi vencer o preconceito. E vai continuar sendo. Sou uma pessoa muito centrada, tipo, muito cabeça de túnel. Então, se desde a minha infância até hoje conseguir, não é agora que eu vou parar, né? Não vai mesmo, né? E nem tem porquê. Ela treina duro para ser a primeira transgênero a lutar contra homens no MMA aqui no Brasil. Ela reconhece que só é justa a luta contra os adversários do mesmo sexo. Estou indo pelo certo, né? Como sempre fui. E vou ser assim até o dia que eu não quiser mais competir, que eu me aposentar e não quiser mais nada. Vou estar aí, vou competindo com homens. Sempre. O treinador viu o talento. Nunca ninguém mais doa uma mulher lutar com um homem num cage, entendeu? Um dos maiores eventos do Brasil aí que vocês estão vendo. Mas tomou treino para isso, tomou treino para a vitória. Ele até desafia as mulheres. Uma mulher não vai aguentar. Então ela está no ritmo certo. E vamos ver, né? Como que vai ser daqui para frente. Entendeu? Se alguma mulher quiser desafiar ela aí, as portas estão abertas. Estamos esperando. Ane é a mais nova contratada de um dos maiores eventos de MMA da Amazônia. E faz questão de lutar com homens. Me procurou para você, o Samir. Eu falei assim, eu queria lutar uma oportunidade no Mr. Cage, estrear minha primeira luta de MMA profissional. Eu falei, pô, mas tu luta contra homem. Vou ver uma mulher para te lutar. Ela falou, não, não. Tu não está entendendo. Eu sou trans e quero lutar contra homem. Na hora veio da minha cabeça o caso que eu falei que está acontecendo nos Estados Unidos. E eu falei, pô, está preparada para chocar o mundo? Porque nós vamos parar o mundo com isso. A primeira lutadora trans da história do MMA profissional foi Fallon Fox. Ela chegou a ganhar cinco vezes. Três vitórias por nocaute. Mas deixou o esporte há quatro anos, depois de ser criticada por lutar contra mulheres. O assunto é polêmico no esporte. A jogadora de vôlei Tiffany foi a primeira mulher trans a disputar a Superliga Feminina. Apesar de atender as exigências, recebeu críticas. A Anny está preparada para as críticas, mas tem sido elogiada pelos colegas. A pessoa está consciente de que ela é capaz, então ela não tem nada a temer, entendeu? E a minha maior demonstração de respeito a ela seria dar tudo de mim também. Ela está bem consciente, tem apoio da ex-treinadora de jiu-jitsu, da família, do treinador, dos colegas. Está preparada, pronta para conquistar um cinturão. A gente já deseja boa sorte à Anny Viriato, que luta dia 10 de março no Mr. Queijo, um dos maiores eventos de MMA da Amazônia. Essa edição do Jornal em Tempo termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho